Futebol, além da sua torcida organizada ou não, o Operário Ferroviário conta a partir de agora com mais um parceiro. A AFA, a Associação Avante Fantasma, está sendo criada com o objetivo de contribuir com as ações do Operário Ferroviário. Na última semana nós fomos até a sede da entidade para ver como estão os preparativos para o seu lançamento. Juridicamente a oficialização da Associação Avante Fantasma já está bem adiantada. E fisicamente também. A entidade já tem sua sede própria e vem recebendo os últimos retoques para seu lançamento oficial. A diretoria já está definida e é formada por torcedores anônimos da Trem Fantasma e também da Fúria Jovem. O local de concentração da AFA funcionará em frente ao Colégio Doutor Colares, pertinho do estádio Germano Krieger. O diretor de comunicação, Tiago Moro, explica como a AFA saiu do papel para se tornar realidade. A Associação Avante Fantasma surgiu de uma ideia, de um comentário postado no operário.com, na nossa página, na internet. Então começou a fomentar a coisa por lá. Aí após o término do Campeonato Paranaense deste ano, 2012, nós então resolvemos colocar em prática aquela sugestão de montar então uma associação de torcedores do Operário Ferroviário. Então aí nós fizemos as primeiras reuniões, as primeiras assembleias e então definiu-se por esse nome, né? A Associação Avante Fantasma com o objetivo de fazer o operário avançar, ser um clube ainda maior, um clube ainda melhor, um clube que a gente torce aí desde sempre. Então a gente quer sempre ver esse clube muito bem em Bior. Vocês formaram a diretoria recentemente. Vocês já têm algumas linhas de trabalho, alguns objetivos e com que forma vocês pretendem ajudar o operário ferroviário? A Associação Avante Fantasma, ela pretende trabalhar através de ações e projetos. Então nós pretendemos apoiar as ações oficiais do clube. É claro que a gente também vai planejar em cima dessas próprias ações. Não vamos aceitar tudo que a diretoria impõe porque nós não temos uma autonomia própria da Associação Avante Fantasma. Então nós pretendemos apoiar essas ações oficiais e também ter ações e projetos próprios da associação em prol do operário ferroviário. Então a gente já vem discutindo vários projetos em cima do que a gente pode fazer de primeiro para aumentar a qualidade e a torcida, inclusive, do operário ferroviário. Então a gente vai ter ações para atrair novos torcedores e também ações práticas de questões físicas no estádio Germano Krieger que a gente pretende executar. Vocês todos são pessoas amantes do futebol, acima de tudo também amantes do operário ferroviário. No comparativo que vocês fazem com médios clubes do futebol brasileiro, o que você sente do operário como associação? O que você acha que deve ser melhorado, por exemplo, na questão de estrutura física ou até mesmo administrativa do futebol do Fantasma? O operário vem tendo uma remodelação, inclusive teve o lançamento do seu novo grupo gestor nos últimos dias, a gente vem acompanhando toda essa questão, mas a gente acha que prioritariamente o clube precisa ter um desenvolvimento maior também na sua estrutura, principalmente na estrutura de base. Então aí vem tendo muitas promessas de que o operário vai investir prioritariamente nessa questão de formação de jogadores, a gente acredita que isso é essencial e para isso acontecer a gente precisa também de um espaço maior adequado para isso, como um centro de treinamentos, academias próprias e profissionais qualificados para fazer o clube avançar nesse setor aí. Se, por exemplo, vocês tivessem condições de estar mexendo nesse setor aí, vocês já sabem de alguma situação que se vislumbra no sentido do Fantasma ter aí um CT, essa estruturação realmente, como você falou, da estrutura de base? A gente ouve muita conversa nesse sentido, mas nada concreta, então a gente inclusive gostaria de conversar, a gente planeja inclusive agora, que estamos em épocas de eleição, que se aproximam em outubro, a gente gostaria de ouvir como associação, nós pretendemos convocar todos os pré-candidatos, aliás, todos os candidatos a prefeito de Ponta Grossa para ver que soluções eles têm, não para o operário ferroviário, que é uma instituição privada, mas para o esporte pontagrossense em geral, que nós também como uma associação de interesse do esporte, queremos ver o esporte no total de Ponta Grossa bem e nisso está incluído o operário, com ações inclusive para quem sabe a doação de um terreno para a construção no centro de treinamento, como é feita a doação para todas as empresas que pretendem se instalar. O operário não deixaria de ser também uma fábrica, uma empresa, uma indústria de formação de jogadores, então acho que a gente acredita que desta forma pode auxiliar de alguma forma. Falando de um tópico mais recente, como é que a associação Avante Fantasma viu aí essa apresentação do novo grupo gestor, inclusive sendo formada pelo próprio Dorli, que já teve uma passagem positiva aqui por Ponta Grossa? A gente vê com bons olhos pela necessidade que a gente enxerga de que o operário necessita de uma ampliação nos seus gestores. A gente vê ali muito isolado o presidente de URQ, no último ano a soma do Maurício e do Pontarolo, mas ainda era um grupo pequeno. Agora parece que vai estar mais inchada a coisa e não apenas com o número de pessoas, mas também com qualidade e também da forma financeira do que é essencial para manter o futebol. Por parte da Avante Fantasma, vocês aqui estruturando a sede de vocês toda, inclusive caracterizada não só com bandeiras, mas também nas cores preto e branco, com certeza vai ser o reduto aqui dos torcedores do Fantasma. Não tenha dúvida nenhuma, o ponto já foi escolhido em função disso, estamos aqui a menos de 100 metros do Germano Krieger, pretendemos decorar toda aqui a nossa sede com fotos antigas, camisas antigas, históricas, bandeiras e até usar aí a audiência do seu programa, abrir para aquela pessoa que tem lá na sua casa uma foto antiga do operário, que possa disponibilizar para a gente, a gente fotocopia, devolve, para a gente fazer aqui realmente um verdadeiro mausoléu alvinegro, bem na frente aqui do Germano Krieger. Vocês estão vendendo também um cartão postal aí com as fotos, com a foto da sede de vocês, como é que está sendo comercializado esse cartão postal? O que vocês pretendem fazer com o dinheiro arrecadado aí? É verdade, esse cartão postal tem sido vendido aqui pelos diretores da Associação Vento Fantasma, ele tem sido comercializado ao valor de 10 reais cada um e todo o dinheiro dessa primeira ação nossa é em prol da associação aqui, da sede, da configuração da sede. Então através disso, através dos nossos parceiros, a gente já conseguiu aqui montar um espaço como se fosse um espaço de recriação com bar, umas mesas de confraternização e também o dinheiro vai ser usado para fazer essas impressões e colocações da parte decorativa, das fotos, das camisetas. Então é para a montagem inicialmente do espaço, que através de eu ter um espaço físico é que a coisa vai aumentar, então é um espaço onde os torcedores podem encontrar a gente para participar desse projeto, dessas ações aí que a gente planeja. Formada aí a diretoria com 17 componentes, o próximo passo provavelmente vai ser aí arrebanhar aí adeptos, torcedores e associados. Como é que vocês pretendem desenvolver esse trabalho no sentido de engordar ainda mais a associação? Nós já estamos com ações na internet, então no Facebook nós já temos lá a nossa fanpage www.facebook.com.br Então quem gostaria de conhecer mais é só dar lá um curtir que vai estar acompanhando as ações diariamente. Então todo sábado que a gente vem trabalhar aqui, a gente posta as fotos lá na sequência e esses torcedores já vêm muito curiosos, perguntando como é que vai funcionar, eu quero participar, como é que faz. Então inicialmente a gente vem convidando todas essas pessoas interessadas a estar aqui todos os sábados a partir das duas horas da tarde, nós estamos aqui trabalhando na parte da pintura, falta pouco para nós terminar a pintura externa, a pintura interna já está finalizada. Então eu acredito que até o meado do mês de agosto a gente já está inaugurando aqui a nossa associação e convidando todos a estarem presentes. Importante destacar que é uma associação que a única cor, ou as únicas cores são o preto e branco. Aqui não tem distinção de torcida organizada ou coisa nesse sentido. Com certeza, a associação Amante Fantasma é mais ampla que as torcidas. Porque em vez de você participar só da Trem Fantasma ou só da Fúria Jovem, e aqui a gente aceita torcedor independente da turma do Minduim, o torcedor que vai nas cadeiras, o torcedor que participa das torcidas organizadas ou não. Então a gente vem convidando todas as pessoas que têm alguma identidade com o clube, inclusive vocês da imprensa também são muito bem convidados para participar aqui da entidade. Ok, Thiago, obrigado por tua participação com a gente aqui. Sucesso essa associação que eu tenho certeza que é mais um empurrão positivo para o nosso operário ferroviário e que as coisas caminham sempre de forma positiva para vocês. Eu que agradeço a sua visita aqui. Peço até desculpa por estarmos aqui em obras ainda, mas futuramente, muito em breve, nós vamos convidar você para filmar já como ficou tudo pronto. O torcedor perareano vai gostar. Então em nome aqui do nosso presidente, do Marcos Bandeira, eu agradeço também a oportunidade de participar do seu programa. É a torcida operariana cada dia mais se organizando e tentando colaborar com o time de Vila Oficinas. Obrigado. 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 Obrigado.